Sei que me diria para seguir o meu coração, para agarrar o meu momento. Portanto, se não se importar, eu vou tocar para a praça, tal como o senhor fez. A guitarra, esta passeu! Alguém roubou a guitarra do Bellacruz! Partiram a janela? Olha! Ora bem, quem está aí? Desculpe, não é o que parece. O Bellacruz é o meu. Não está aqui ninguém. Vão ser lá atrás! Miguel! Mamãe! Miguel! Volta para casa! Onde é que estás, Miguel? Madre mía! Então, rapaz, tu estás bem? Vá, deixa-me ajudar-te. Eu... Não importa, isto... Não! Não! Olha como ela está crescidinha! Dante! Consegues ver-me? Espera! O que é que se passa? Dante! Dante! Ah, desculpe, desculpe, desculpe! Miguel! 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 Estás aqui? Aqui, aqui! E consegues ver-no? O nome de Miguel e Tito! Como é que vos conheço? Somos a tua família, miro! Tia Rosita? Sim! Babá Julio? Olá! Tia Victoria? Não está completamente morto? Ah! Mas também não está completamente vivo! Precisamos da mamãe Melda! Ela sabe como resolver isto! É a mamãe Melda! Não conseguiu atravessar! Está presa! Do outro lado! Tio Oscar? Tio Felipe? Oh! Olá, Miguel! Tenho a sensação de que isto é obra tua! Mas se a mamãe Melda não pode vir até nós... Então vamos nós a ela! Vamo-nos! Anda, Miguel! Está tudo bem! Dante! Dante! Dante, espera! Tens de ficar ao peito de mim, rapaz! Não sabemos... Onde... Então não é um sonho! Vocês andam mesmo por aí! Achavas que não andávamos? Não sei! Pensava que era uma daquelas histórias inventadas que os adultos contam às crianças! Como as vitaminas! Miguel, as vitaminas são verdadeiras! Pois disto são bem capazes de ser! Mirra, não é bonito olhar? Ai, Santa Maria! Tchau! 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 Tchau!